Você lembra de alguma dificuldade, assim, que, tipo, abalou mesmo, assim, de você falar, mano? Deixa eu ver uma aqui. Tipo, de o povo não me reconhecer, tipo, eu chegar... Escutar a sua música? É, tipo, eu estar fazendo um show, a pessoa não dá atenção, virar de costas. É um bagulho que desanima demais. Desanima, né? Desanima demais. O cara não tem nem noção. Às vezes eu cantava, às vezes eu mesmo cantava, o pessoal, tipo, não dava uma atenção, virava as costas. Desanima, é um bagulho que eu não... Deseja pra ninguém, né? Deseja pra ninguém.